Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos falo é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinoplo no Mato Grosso E sejam muito bem-vindos ao BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube É isso aí, turma! E pra começar o BDM 4x4 Uma legítima, uma puro sangue Uma PO 4x4 Toyota Railux Esse aqui é modelo novo, turma Modelo novo, aquela de basquete, aquela pra trabalhar mesmo Fazendo uma revisão de suspensão, galera Isso aí, de suspensão Deixa eu só fazer a apresentação do veículo aqui Daqui a pouco quero contar um fato que aconteceu conosco que é muito bom Pera lá, primeiro eu vou mostrar o serviço Tá aqui o Fresh Neg Ele está agarrado na orelha, Fresh Neg Tá soltando a... Fazendo um arco O que você tá fazendo aí, Fresh Neg? Mexendo ali, galera Ó a bandeja Vai ser tirada Tá tirando a bandeja aqui, ó Tá vendo? Aí, ó Aí, saiu Nasceu o Fresh Neg É menino Fazendo uma revisão, pessoal Na suspensão Bandeja Na tração Tá piscando a tração dianteira O Elon Barbosa Lá do canal do Elon Sempre fala dessa tração pra mim Só que der no WhatsApp Aqui, turma Vamos ali ver o... Vamos lá ver Ó o Jorge, pessoal Falei, Jorge Beleza, Neto Vamos aqui, vem Meu Deus do céu Que sala zoneada, gente Ó o milionário Olha a folga do pivô, turma Olha aí, galera Como vocês já conhecem o BDM O pivô, ele tem aqui dentro Uma... Uma... Como é que eu vou falar? É um reparo Ele tem aqui O que faz o pivô Se movimentar aqui dentro E não grudar nessa carcaça externa metálica Que ele tem uma proteção de nylon Certo? E aí, o que acontece? Ela desgastou totalmente, ó Olha que folga, turma Vocês viram aquele pivô Aquele em serviço do... Pivô inferior da Hilux antiga, né? A Hilux 2004 Pois é Mesmo problema aqui nessa... Nessa Hilux Que a gente tirou ali Vai trocar Beleza, turma? E esse aí, como é que tá esse aí, Frechneg? Vou colocar aqui Esse É bem melhor que esse Vamos ver Esse aqui tá bom Ó Esse aqui que tá bom, galera Tem graxa ainda Tem tudo Mas tá folgado E, turma E como é que a gente descobriu a folga desses pivô? Como que foram descobertas as folgas? Naquele sistema Que a gente fez Naquele vídeo Da troca de óleo da Hilux Lembra aquele vídeo? Esse vídeo aqui, ó Pra ver a folga Que esse veículo tem kit altura Essa Hilux aqui, pessoal Essa aqui é a famosa off-road Ela tem kit altura Olha o kit altura dele Essa suporte embaixo aí Tá vendo? Aqui, ó Ele fez com tubo de ferro e chapa Certo? Eu faço com o Tecnew Kit altura E na traseira, pessoal É aquele kit conforto long Extensivo Long Live Longo alcance Olha Inclusive Esse kit altura aqui Foi eu que pedi pra ele Ele é do Pará Esse carro Aí eu pedi aqui Pedir Pedir pra ele na internet E instalamos aqui Não, instalamos nesse caso aqui não Eu pedi E veio uma pessoa Levou pra ele lá no Pará Pra ele instalar lá Então ela E ele gostou também Muito, pessoal Ele falou que esse kit altura aqui A caminhonete ficou macia Ficou Muito boa Aqui na parte da tração Dia inteira Tava piscando a luz Acho que é a borrachinha do pivô Aqui é o motorzinho da tração O multímetro Estamos fazendo o diagnóstico da tração, pessoal Ainda descobrimos o problema da Da tração O Alex tirou aqui também O macaco tá segurando ali, pessoal A bandeja Não vou mexer agora, não Ó Tirou a bandeja, né Ó o kit altura desse lado aqui Kit altura Esse parafuso aqui é o da bandeja Ah, foi trocado, pessoal As buchas de bandeja também Bucha de bandeja Essa bucha mesmo é da geração anterior, Neto? Não, não é, pessoal Essa bucha não é a mesma Opa Espera aí Não, não é, pessoal Essa bucha não é a mesma da geração anterior Tem que comprar uma bucha específica pra ela É o diâmetro do parafuso É mais É maior o diâmetro desse parafuso aí Se não me engano, uns 3 milímetros a mais Detalhezinho legal, né Esse Hilux aqui no farol Então é isso aí, turma Carro do Pará fazendo a revisão de suspensão Dando aquele talento E deixa eu ajeitar o microfone aqui A gente já volta a falar sobre aquele Acontecido legal Moçada do BDM Como eu ia falando Eu disse que tem um fato muito legal pra contar pra vocês Pois é, eu vou contar ele agora Pessoal, recebemos uma ligação Vamos contextualizar a situação Lembra aquela caminhonete Que fez uma revisão brutal Que foi necessária a Força Tarefa AAM Pra terminar o serviço Desse vídeo aqui, ó Inclusive é um vídeo de sábado Isso, é um vídeo de sabadão Nele tem perguntas e respostas Do BDM Pois então, esse cliente aí Ou essa cliente Trouxe o carro do sul do Pará Pra cá Fizemos a revisão E entregamos no sábado Ela chegou na sexta-feira de manhã E entregamos no sábado Um serviço pessoal Que era pra uns três a quatro dias De serviço Fizemos com um dia e meio Inclusive alinhamento Ela na segunda-feira me ligou Aí quando eu vi a ligação dela A gente até fala Poxa, será que aconteceu alguma coisa? Atendi prontamente a ligação E ela ligou pessoal Pra agradecer o serviço Vocês acreditam nisso? Ela falou assim Que nunca na vida dela Um serviço ficou tão bem feito Tão rápido Com peças tão boas Que ela sentiu que o carro é outro O carro se transformou e outro O carro voltou a ser novo Nas palavras dela Nossa gente Eu estou satisfeito demais Com o meu carro Vou recomendar essa oficina de vocês E agora A partir de agora Eu vou fazer serviço De dez em dez mil quilômetros Pra não acontecer mais De estragar tantas coisas assim Pessoal Olha que reconhecimento pessoal Isso é muito bom né cara A gente ter esse reconhecimento De um cliente Que é a primeira vez Que vem aqui Não é nem cliente antigo Era o primeiro serviço A gente conseguiu cativar Disponibilidade Como eu sempre falo pra vocês Toda a equipe Águia Se esforçou Pra entregar o carro No prazo que ela precisava E Isso não tem preço galera E hoje Hoje A Alessandra ligou pra ela Fazer o pós-venda Né Depois do serviço pronto A gente liga pro cliente Pergando como é que tá o serviço Ela ligou E mandou esse áudio Escuta o áudio dela aí Bom dia Como é que você tá Tudo bem Hein? O carro tá em perfeito estado Parabéns A equipe de vocês aí Ó Pela primeira vez Que eu levo meu carro Num Numa oficina Num Pra consertar Que ele veio perfeito Tá? Muito obrigada mesmo Tá? Tá perfeito mesmo Não tem erro Eu vim desde o mato ontem Cheguei Gastei só uma hora e pouco São 200 quilômetros Gastei uma hora e 20 minutos Mas tá bom demais Obrigada a toda a equipe De vocês aí Ó Um abração A todo mundo aí Ó E quando chegar aí Ó Cafézinho de volta Tá? Fala pra menina do cafézinho Que eu amo muito dela Gostei muito dela Tá? Um abração a todo mundo aí Que bom né turma Esse reconhecimento É muito bom galera Muito bom Realmente É Faz a gente continuar nesse caminho Na luta Às vezes o resultado não vem Do jeito que a gente imagina Mas vamos continuar pessoal Nessa pegada Buscando sempre a excelência Do serviço Excelência de mão de obra Excelência no atendimento Que é muito importante E claro Peças de qualidade pessoal Eu não Não vislumbro Eu não consigo contemplar Uma manutenção automotiva Que não seja usando peças boas E eu falei pra ela A gente tocou os 4 amortecedores Do carro dela Os 4 amortecedores E eu falei O amortecedor nosso aqui Tem 6 meses de garantia Beleza turma? Então é isso aí BDM no ar E você? Tá gostando do nosso canal? Quer experimentar O serviço da Agra Tomecânica? Traga o seu veículo até aqui Fala que é do canal Vai ter um desconto especial pra você Beleza turma? Turma não Moçada! É isso aí Bora lá Muito bem moçada do BDM Tá aqui a bandeja agora Certinho Montada Olha o pivô no lugar Encaixada Trava Olha aí Pivô novo Nota 10 turma Folga 0 Tira a polga aqui Folga nenhuma Claro Quando você colocar ele na suspensão Ele vai fazer aquele movimento de ball joint Ou seja, junta É... Como é que é ball joint? Ball é bola em inglês É uma junta em forma de bola Vamos dizer assim Ele vai fazer aquele movimento aqui Agora tá trocado Agora tá trocado E o cliente veio de parar pra cá Metendo o sarrafo Rapaz no carro Mas tá bom Já tá montando agora esse lado aqui Do Eugênio O lado do Fresh Neg aqui Turma Já está montado Montado não Montando Pivô novo No lugar Encaixando o parafuso Beleza? É isso aí Aí moçada do BDM Tá chegando A capota marinho A capota marinho O protetor de caçamba Da revitalização Tá ali o Juarez Nosso funileiro Dá um alô pro pessoal do canal aí Fala assim Juarez Aquele abraço Aquele abraço É o protetor de caçamba Da revitalização Aqui pessoal Josué Aí ele aí Manda um abraço pra galera aí Josué Um abraço galera do canal Um inscrito nosso Josué O Nil Valdir Falou assim Tá faltando 4x4 na fachada Fala pra ele aí Você vai dar onde a gente bota Esse 4x4 lá Vamos fazer E deixar top de linha Fala aquele abraço Aquele abraço O Zé tá aqui até hoje Turma Já vai fazer 6 meses Que ele tá apapetando Essa parede aqui Mas tá bom Pessoal aqui A gente vai dar um doster aqui Só um plus aqui Uma passada rápida O carro Chegou aqui com dois cilindros funcionando Olha o problema Duas bobinas quebradas Pessoal Aí vai trocar a bobina E o jogo de vela Aqui nesse Reduzinho doster aqui Servicinho de falha Beleza Aí ó Encaixando o protetor de caçamba Vai passar o protetor Vai passar o borrachamento Só deixa em cima É isso Aí pessoal Aí pessoal Mais uns detalhes Chegou Pintamos aqui de pretinho Vou colocar ali ó Ó Pintou de pretinho aqui ó Os ganchinhos de amarração né Que vai nos quatro cantos Da carroceria Vai bem aqui ó Tendo esses parafusos aqui Então vai aqui ó Vai os quatro cantos ali Pra amarrar né Amarrar o acordo Olha o serviço Esse produtor de caçamba Moçada É original Moçada Então Não podemos trocar Ele é original Acessório de época Não pode trocar Tem que restaurar Foi restaurado Como é que ficou Ficou bom né Gostei Pessoal Já tive duas interrupções Nessa Nessa gravação de vídeo Aqui Tem que colocar no modo avião Mas Eu tenho que colocar no modo avião E depois tirar no modo avião Como eu tava falando Tá aqui pronta A caçamba Os ganchos ali E aqui Essa outra peça aqui pessoal Essa peça secundária aqui Vai aqui na tampa traseira Beleza Tá tudo recuperadinho Tá de preto bonitinho E aqui pessoal Nessa Na Hilux Tá fazendo essa revisão De antossuspensão aqui Dá uma olhada No peito De aço Da Bruta Aqui é peito de aço mesmo pessoal Dá uma olhada não Olha o grosso Dessa chapa Olha a grossura Dessa chapa Olha o peso Nossa Olha o peso Escuta o barulho Pelo barulho Você já virou A brutalidade E pesado Turma Pesado Sabe o que é pesado Aí você já Tira uma base Um peito de aço Desse Kit altura na frente Kit conforto atrás Imagina Onde que essa caminhete anda Nesse parazão De Deus Beleza É isso aí Turma Moçada do BDM Tá montada aqui A parte de suspensão Dessa Hilux Que tá fazendo a revisão Bucha de bandeja Trocada Bucha de bandeja Bucha de balança Braço Da suspensão No seu nome Que você chama Pivô Do lugar Bucha Do estabilizador No tipo Turma No tipo E também Será que a gente fez Pessoal A gente fez A revisão Do motor de partida Tá aqui O parar James Pera aí Pará Ó Você já viu O motor de partida Funcionando É assim Tá vendo aí Para aí Pode parar Ó Essa Cataquinha aqui É que faz o motor O volante do motor Girar Então o que acontece Ele tá fazendo ali O teste ali Ó Ele faz o Positivos Negativos Dos terras E olha Como que funciona Viu aí turma Ó Que beleza Aí essa Cremalheira Essa Cataquinha Ela entra aqui Na cremalheira Do volante Do motor Vocês já viram No BDM Ó lá Aquelas dentição Ali Ela entra E Faz o motor Entrar em funcionamento E o volante Do motor Pessoal Ele é pesado Ele serve Como um pêndulo Ele mantém O motor Girando E aqui na tração Flexnegg Tirou também Turma Essa caixa preta Aqui da tração Ó Essa caixa preta Aqui galera Que que é Essa caixa preta Aí dentro Pessoal Você sabe Que a Alux Agora de 2016 Pra cima Não vem mais Com a alavanca De tração Uma pena Na minha opinião Primeiro que eu acho Que aquela alavanca De tração É um charme A parte E segundo É um sistema Quase que infalível Na parte De acionamento De tração Mas Os tempos mudaram O pessoal Que é Com as caminhonetes Mais Conforto Nutella Não queria falar Nutella Mas ficou Nutella Então a alavanca Agora turma Quando você aciona Aquele botão Lá Esse chicote Manda um comando Aqui E aqui tem uma haste Aqui dentro Que tem uma catraca E ela faz Às vezes Da tração Funciona Pra lá E pra cá E ela faz A tração E traz Funcionamento O comando Aqui faz A caixa transferência Traz Funcionamento Que manda O controle A tração Pra frente Então o Flashnegg Está agora Nesse exato Momento Fazendo a revisão Já tirou a caixa Já mexeu no sistema E vamos ver O que está acontecendo Com a tração dela Beleza turma Então é isso aí A Hilux Revisão de suspensão Revisão do motor de partida E na parte de tração Vai seguindo Estamos gravando o vídeo aí Muito obrigado Por assistir os vídeos Do BDM Se inscreva E compartilhe Beleza galera É isso aí Moçada Do BDM Olha a Hilux Que nós acabamos De revisar A tração dela Revisar Não a tração Em si Mas os comandos Pessoal Deu um Deu quase um BO Aqui Mas resolvendo Antes Deixa eu mostrar Para vocês aqui O suporte Daquele peito de aço Dela ali Vocês viram né O peito de aço Como é que é brutal Aí não coloca Nos mesmos parafusos Tem que colocar Esses suportes aqui Está vendo Olha o suporte Dele aí Uma porca soldada E olha a grossura Do suporte Para aguentar Aquele peso Do peito de aço Tem um suporte Aqui E outro aqui Está o peito de aço Aqui E depois é fixado Aqui na Travessa do Chassis Com outro suporte Deixa eu ficar De Esse outro suporte Aqui Também É colocado Aqui A porca Porca soldada Olha o suporte Para sustentar O peso Daquele peito de aço É necessário Um suporte Igualmente Bagual de tropa Um suporte Abagualado Pessoal A gente Desmontou Aqui Essa caixinha Essa caixa Preta da tração Estava fora do ponto Tem um ponto Aqui Cabuloso Fora do ponto Colocamos ela no ponto Por que Ela saiu do ponto Neto O O sensor do ABS Dianteiro Aqui Estava arrebentado Mandou um comando Errado Atravessou lá As engrenagens A artesionamento E saiu do ponto A caixinha Depois da gente Desmontar Aqui Essa caixa Preta da tração Depois de desmontar E colocar no ponto Emendamos o cabo Para fazer um teste O sensor do ABS Para fazer um teste Deixa eu ficar de frente Aqui Por causa da iluminação Turma O motorzinho Aqui O atuator Dianteiro Também está com defeito Colocamos um nosso Que a gente tem aqui Para teste Já descobrimos O atuador Com defeito E o ABS Agora está ligando a tração Quer ver? Vamos lá ver Fresh neg Liga a tração Aí turma Tração funcionando 4x4 funcionando Traseiro Cardano dianteiro Funcionando Cardano traseiro Reduz 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 Vamos ligar Reduzida Agora Olha aí A reduzida Pessoal Carra Haylux Tem o 4x2 4x4 E o 4x4 Reduzido Está vendo Como é que o barulho Do motor Que ele fica Mais alto Ó Beleza Então Esse Essa parte aqui Do Da tração funcionando Aí Beleza Alec Pode desligar ela Então turma Essa caixa preta Que tem um ponto Tem um ponto Bem Milindroso Bem Vamos dizer assim Bem Como é que eu vou falar Bem Brutal Para colocar no ponto Mas já está no ponto Certinho Agora vamos acabar De parafusar aqui E vamos Terminar Beleza galera E eu queria mandar Um abraço pessoal Lá para o Elom De Roraima Turma Ele ajudou muito Na revisão aqui Por isso que eu digo Para vocês pessoal Você só colhe Aquilo que você planta O pouco conhecimento Que eu tenho E a gente tenta Replicar isso aí No canal O Elom já tinha Uma experiência maior Com essa caixa preta Da Haylux Entrando em contato E o WhatsApp Ele deu as dicas A gente arrumou aqui Elom Cara Aquele abraço Para você pessoal E pessoal Vamos lá Ele tem um canal No YouTube também Vai estar aí No link da descrição Dá aquela força lá Vamos lá Todo mundo se inscreve lá E vamos chegar a mil inscritos No canal dele lá Vamos lá Beleza cara Valeu cara Valeu Tamo junto Então pessoal Aqui Quando tiver uma oportunidade Eu faço um vídeo Dessa caixa preta Por enquanto vai ser Só um melzinho na boca Só para você ficar com vontade Eu fui ver Não tem vídeo Dessa caixa preta Da tração da Haylux Na internet Então Como esse carro aqui Eu precisava trabalhar nele Não deu tempo A gente fazer um vídeo Próximo problema De caixa preta De Haylux A gente faz um Um vídeo Beleza turma Haylux Tem a caixa preta Beleza Olha aqui o atuador Que está ruim Esse aqui É o atuador Que está com defeito Então já vai ser trocado também Beleza galera Então é isso aí Moçada do BDM Dá uma olhada Na frente da oficina Olha a água que está aí Sabe o que significa Essa água Ana toda E agora Porque já faz Uns 40 minutos Que a chuva parou Deu um pé d'água Aqui na frente Aqui no bairro da oficina Deu um pé d'água Monstro Aí o que acontece Eu não consegui Gravar o final Desse vídeo Da Haylux Turma Haylux Cabine simples Que fez revisão Na tração Entropou algumas peças Embute e pivô E aí não deu Porque estava chovendo Muito Mas chovendo mesmo Não deu Não dava para ouvir Então Para encerrarmos o vídeo Ah Vai encerrar o vídeo A caminheta ficou muito boa O Testei a tração Ficou tudo certinho E funcionando bem Como eu falei Durante o vídeo Aquela caixinha A caixa preta Da tração da Haylux Eu vou fazer um vídeo depois Não tem vídeo na internet Eu procurei ontem Aí os meus contatos Com a galera Com o menino lá Do canal A gente conseguiu Colocar no ponto Certinho Que ela estava fora do ponto E só que é Pessoa Ao serviço Para Para xirua Bagulado Meu amigo Não é para qualquer um Não É complicado Sem o manual Esses pneus Pneus Porque ele veio Pegar o asfalto Mas lá Onde ela anda Na fazenda É pneu Cravudo Borrachudo É coisa do outro mundo Então turma Você já se inscreveu Você já se inscreveu no canal Vai lá O recado das gêmeas Sempre Sempre as gêmeas Não esqueça de dar o like Se inscrever no canal E tocar o sininho Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Aquele Abraço Pois é Não Pode ficar aí Fica aí que você não aparece Fica aí Pode ficar aqui agora Vídeo frexinei aqui